Solicito ao orador que faça a leitura da emenda nº 3, barra 21. Emenda nº 03, barra aditiva ao projeto de lei nº 042, barra 2021, de autoria do órgão executivo que dispõe sobre o plano plurianual PPA para o período de 2022 a 2025 e da outras providências. Fica o projeto de lei em epígrafe acrescido de artigo onde couber com a seguinte redação. Destinar verbas visando a implantação de um banco de sangue no município. Sala Benedito Zacarias Arouca, 18 de agosto de 2021, Auremar Manzano, vereador. Lido, senhor presidente. O autor da emenda, vereador Auremar, tem 3 minutos para falar sobre a emenda. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da rádio, telespectadores aí da internet, eu fico feliz de poder apresentar essa emenda do banco de sangue que a gente vem lutando há anos, que na verdade Caraguatatuba você não tem, você precisar fazer uma campanha de doação de sangue, você não consegue fazer. Esse sangue vem de fora, o pessoal vai em Taubaté fazer a doação de sangue e nós precisamos desse banco de sangue em Caraguatatuba. Caraguatatuba é uma cidade que vem crescendo demais, é a capital do litoral norte e nós precisamos ter aqui um banco de sangue aí para poder dar uma qualidade de vida também às pessoas. Às vezes tem muita gente querendo ajudar, tem gente que fala, senhora, eu quero fazer doação de sangue, não dá, em Caraguatatuba não faz. Então nós estamos pedindo aqui, se destine aí essa verba para poder fazer o banco de sangue. Como eu falei aos senhores vereadores, esse banco de sangue, ensinar a verba para o banco de sangue, pode ser agora de 2022, janeiro agora, 2022, tá? Até 2025, entendeu? Esse ano de 2021 faltam aí dois meses para acabar. Então nós precisamos de 2022 que está bem próximo, faltam dois meses e pouquinho, né? Para quem sabe fazer cálculo ver que está bem próximo 2022. Até dois meses e pouco, até 2025 pode ser feito. Então nós precisamos destinar essa verba para essa verba para a construção, para a elaboração aí e construção do banco de sangue. Então eu peço aos vereadores que votem a favor. Obrigado, senhor presidente. presidente. Ok, ok, vereador. Mais algum, vereador? Não? Então vamos à votação da emenda número 3. Vereador Agnaldo Butiá. Contrário. Vereador Antônio Carlos Júnior. Favorável. Vereador Aurimar Manzano. Favorável ao banco de sangue. Vereador Celso Pereira. Contra. Vereador Badu, licença médica. Cristian Bota. Contrário. Vereador Fernando Cuiu. Contrário. Vereador China. Contra. Vereador Dé Construtor. Contra. Vereador Jair Silva. Contra. Já está previsto no Hospital Regional de Caraguatatuba. Vereador Gil Oliveira. Contrário. Vereador Bigode. Contra, senhor presidente. Vereador Marcos Quincas. Contrário. Vereador Tata Aguilar. Contra. E vereadora Vera Moraes. Contrário. A emenda foi rejeitada por 12 votos contrários e 2 favoráveis. Contrário. 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 Cont